Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me possui Mas na versão do Valdir Passa Que a gente fez esse baile pronto Nos mesmos tom que ele canta Pra ficar um tom mais suave Pra cantar melhor A gente fez aí a pedido de pessoal A gente fez o bailão do Valdir Passa Baile pronto 6 Lembrando que nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 E agora nós temos o baile pronto 6 Cada baile pronto Com suas seleções diferentes E esse baile pronto, como os outros também Ele tem 30 seleções Emendado de 3 em 3 Todos com letra Todos com letra nos MIDI Temos no formato MIDI No formato MP3 E no formato Karaoke Então você pode ouvir No notebook, no computador Você pode rodar no teclado Aparece a letra na tela do teclado Como ficar melhor pra você reproduzir Então você comprando Adquirindo esse baile pronto Você vai estar recebendo os 3 formatos Pra você poder praticar A versão MP3 Você pode usar no carro Ou qualquer outro aparelho Que reproduzir o MP3 Pra você ensaiar Que é mais prático E montar E é um repertório pronto Um baile aí de 5 horas Pra você botar e tocar Da primeira à última E você pode Que são as seleções São emendadas de 3 em 3 Nós definimos já uma seleção pronta Mas se você quiser modificar Quiser mudar Fazer a seleção do seu jeito Não tem problema Você pode alterar elas também Mas está bem top Baile pronto 6 aqui ficou muito legal E você pode estar adquirindo Pra adquirir é muito fácil É só entrar em contato Pelo WhatsApp Que está sempre na descrição do vídeo E pode solicitar a lista Também desse baile pronto Que a gente manda a lista Com os nomes das músicas Ok? Então assistam agora A demonstração No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Agora é tão triste Sente falta de você E quando eu olho da janela Não te vejo Sinto falta do desejo E do amor que eu perdi Sua presença Uma fazenda Uma fazenda povoana Uma viúva pertencia Quadrado e seis maria Mas tudo meio atirado Alguns capôs de mato Serve de abrigo no inverno Da onde tirava o cerdo Pra arrumar os alamprados Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me destes Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar da vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Estou feliz O trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz Estou feliz O trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viajaremos Bem juntos Pra sempre Iremos viver Sim, boa emoção Sim, boa emoção Há muito tempo Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir esta minha profissão Guarapuava não te esqueça um só momento Trago seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Os conteranos, povo bom e hospitaleio Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu coração Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração ferido chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que trouxe a mim Em mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me fez sofrer O baile está bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um ou outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido E se lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu seu par preferido Vem bailar comigo pois eu já não ligo Não vai a mais ninguém E tira saudade de felicidade De quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que o amigo É um desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O seu par sou eu Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti